CANTANDO CIRANCA NA PEDRA DO MAR CANTANDO CIRANCA NA PEDRA DO MAR Com olhos de vidro de cores perrantes Balanço é difícil de quarenta nares E olhados de longe se parecem altares Com o mundo esquecido de ver os gigantes E morro em tempos de ser arrogantes E os ventos libertos da folha dançada E a praia das colunas que agarram a hora E estando seus prelentes e com os pomazos É só aqueles poucos que vivem os espaços CANTANDO CIRANCA NA PEDRA DO MAR 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 CANTANDO CIRANCA NA PEDRA DO MAR